Louvo de saudade, de paixão e de desejo Saí pela cidade feito um doido querendo te encontrar Louvo pra te amar, louvo pra te amar Querendo te encontrar, louvo pra te amar, louvo pra te amar Lato de desespero, eu na rua feito um louvo A saudade aberta de mim